Comigo em casal inconformado com problemas no celular, agrediu e ameaçou funcionárias de uma loja, é isso? Começamos assim, olho no olho, bronca na tela. Esta jovem que está aqui comigo, não quer se identificar, trabalha em uma loja que ela também não quer declinar o nome. Estava trabalhando, foi fazer atendimento a um casal, de uma hora para a outra, insatisfeito, não se sabe porquê, o casal passou a agredir esta jovem e a colega dela. Ela vai contar para a gente tudo como aconteceu. Ontem ele buscou um atendimento sobre uma fatura que ele disse que tinha. No primeiro momento do atendimento, nós informamos que o chip dele não tinha fatura nenhuma, era pré-pago. E aí, não satisfeito, ele começou a gritar dentro da loja. Minha amiga, que deu início ao atendimento, informou que não tinha e que ele estava sendo mal educado, que não daria a continuidade ao atendimento dele. Pediu a documentação, ele não quis entregar a documentação e começou a falar em tom ameaçador com a gente, dizendo que era para chamar a gerente, que era para chamar a gerente, que porque a gente era mulher não ia falar daquele jeito com ele. E quando a gerente chegou, ele continuou ameaçando. Só tinha mulher na loja, né? Éramos quatro mulheres e aí ele, por ser essa mulher, acredito que ele achou no direito de falar, né? De gritar e começou a gritar, falar, xingar a gente com vários nomes, né? Que eu não vou nem citar. Quando a mulher dele levantou e disse, mas tem outra mulher aqui. Quando ela levantou, ela já pegou a gente no supetão, já puxou a minha amiga, arranhou a minha amiga, empurrou o computador e me deu um tapa. Ela lhe deu um tapa? Ela me deu um tapa. E a reação do marido? A reação do marido foi deixar. Aí ele não só deixou, como também ia começar a agredir quando a minha amiga começou a chamar o técnico que estava lá dentro. E aí o técnico saiu. Quando ele viu um homem, ele começou a puxar ela para ir embora. Mas ainda assim, na porta, ela ficou fazendo escândalo, ficou dizendo que ia matar a gente, ameaçou de morte. Quando a polícia pegou ela, continuou ameaçando a gente, dizendo que deveria ter matado e batido mais. E saiu... Ele chegou ali e agrediu? Não, ele não me agrediu. Ela que agrediu. Ela que agrediu. Ela que agrediu. Você então tomou as providências legais. Você foi até a delegacia? Até a delegacia, prestei BO, fazer corpo de delito para dar continuidade ao processo criminal. Está aí, portanto, um caso, uma jovem trabalhando. De repente, chega uma pessoa procurando atendimento, se sente insatisfeito e parte para a agressão. Ela está fazendo certo. Foi a delegacia e agora está vindo aqui ao Instituto de Medicina Legal, onde vai fazer o exame de corpo de delito. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Nós estamos com os ânimos exaltados. Daqui a pouco nós vamos mostrar um vídeo, coronel, de uma farmácia. Rio de Janeiro, São Paulo, que viralizou. Está na internet. O cara foi na farmácia e ele tentou passar uma receita lá. Aí a funcionária disse, olha, não posso vender porque esse remédio é isso, 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 assim, assim, assim. Ele se revoltou e quebrou a farmácia toda, coronel. Aí nós mostramos agora uma situação. Vai lá e agride a funcionária, a pessoa que está trabalhando ali, que não tem nada a ver, está prestando um serviço. Não tem contato, não tem responsabilidade, né, Cláudio? A gente precisa compreender isso mais do que nunca. As pessoas precisam ter um pouco mais de cautela. Porque, às vezes, o prejuízo que vai ser gerado em virtude de um fato, às vezes, de um aparelho, que pode ser substituído, que deve ser ressarcido, vai ser muito pior uma questão criminal. Então, a gente precisa pensar muito, refletir muito essa situação, sempre que necessário. Antes de fazer qualquer ação, procure uma delegacia de polícia, resiste um boletim de ocorrência e aguarde antes de realizar qualquer ato de violência nesse sentido, porque trará consequências e trará consequências para o seu futuro. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de cautela, Cláudio. Precisam ter um pouco mais de bom senso para resolver esse tipo de problema. Então, a sociedade parece que, depois dessa pandemia, saiu um pouquinho mais violenta. O que a gente imaginava, que o pós-pandemia seria uma coisa mais tranquila, parece que se tornou algo mais violento. É a natureza, né, Coronel? A natureza. Nós imaginamos uma coisa e acontece outra, completamente diferente. Eu digo sempre que nós deveríamos estar emanando amor, colocando amor, materializando amor. Mas não funciona, nós temos músicas, artistas românticos no mundo inteiro. Cláudio, por que você está falando sobre isso? Porque a nossa natureza é assim. Quando nós imaginamos que vamos ali emanar, nós vamos colocar o amor, materializar o amor, você vai encontrar na mesma proporção uma força contrária. E é isso que está acontecendo agora, Coronel, pós-pandemia. Todos nós imaginávamos isso, que o ser humano iria estar melhor. Vemos um momento de grande pressão psicológica, né, de grande trauma no mundo inteiro. Então, uma força na mesma proporção, ela vem de forma contrária. É assim que funciona a nossa natureza, a natureza humana. É isso mesmo, Claudio. Infelizmente, a violência tem sido um foco em nosso estado, no país, né, na realidade, né? Triste. Triste.